Eu sinto muito, me perdoe Eu te amo, gratidão Eu estou muito desculpada, por favor me me desculpem Eu te amo, obrigado, gratidão Eu te amo, gratidão Eu te amo, gratidão Eu te amo, gratidão De me desculpem A música Eu te amo, gratidão Eu te amo, gratidão Eu te amo Eu te amo, gratidão Agradecido amor, amor, love, amor Agradecido amor, 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 amor Agradecido amor, amor, amor Agradecido amor, amor, amor Agradecido amor, amor Agradecido amor Agradecido amor Agradecido amor Agradecido amor Agradecido amor Agradecido amor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo 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 Amém. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu te amo, gratidão. Eu sinto Muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Eu me perdoe Me perdoe Eu te amo Obrigado Obrigado Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado Gratidão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Gratidão